O Maria O teu pai não tem dinheiro Mas teus olhos valem tudo O Maria, o Maria, o Maria O Maria, onde é que tu tá? O Maria, o Maria, o Maria Vou pedir a teu pai pra contigo casar Menina da saia grande Roda aí que eu quero ver Levanta a tua saia Vamos pra Campo Jereu O Maria, o Maria, o Maria O Maria, onde é que tu tá? O Maria, o Maria, o Maria Vou pedir a teu pai pra contigo casar Aprontei, mas não nasceu Semente de melancia Foi você que me ensinou Namora que eu não sabia Oi Maria, o Maria, o Maria O Maria, onde é que tu tá? O Maria, o Maria, o Maria Vou pedir a teu pai pra contigo casar Quem quiser pegar a Maria Bota a fita na parede Então ontem encontrei uma com laço de fita Vê, doi Maria O Maria, o Maria, o Maria O Maria, onde é que tu tá? O Maria, o Maria, o Maria Vou pedir a teu pai pra contigo casar Ali que na beira d'água Não se corta de machado Se corta de canivete Nos bolsos dos namorados Oi Maria O Maria, o Maria, o Maria O Maria, onde é que tu tá? O Maria, o Maria, o Maria Eu vou pedir a teu pai pra contigo casar Eu chamei você pra aqui Você não quer me escutar Laranja no pé da serra Fruta de moça chupar Oi Maria Maria, o Maria, o Maria O Maria, onde é que tu tá? O Maria, o Maria, o Maria Vou pedir a teu pai pra contigo casar Em cima daquela serra Mora o velho gaioleiro Quando vê moça bonita Faz gaiola sem ponteiro Oi Maria Maria, o Maria, o Maria O Maria, onde é que tu tá? Oi Maria, o Maria, o Maria Vou pedir a teu pai pra contigo casar Oi Maria, o Maria, o Maria Oi Maria, como é que tu tá? Oi Maria, o Maria, o Maria Vou pedir a teu pai pra contigo casar Oi Maria Maria, o Maria, o Maria O Maria, onde é que tu tá? Oi Maria, o Maria Vou pedir a teu pai pra contigo casar